Olá, mais um Cozinhando com Vera Oliveira e tem receitinha gostosa para vocês. Uma receita bem facinho, um aperitivo para quando chega aquela visita em casa e você logo serve que é super fácil de fazer. Então nós vamos usar esses palitinhos aqui de bambu, procure usar um palitinho bonitinho. Nós vamos fazer a saladinha caprese, eu trouxe aqui três copinhos aqui para vocês verem qual que vocês colocam. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos montar aqui no palitinho os tomates, olha que lindo esse tomate, claro que é do Verona, mussarela de búfalo e vou fazer uma versão aqui na bandeja, que é com pepino e a mussarela de búfalo. E aqui nós vamos fazer o pesto, que o pesto é só bater ou no liquidificador ou no processador, onde vocês queiram. Então nós vamos chamar os nossos patrocinadores. E aí Música Promoção, quem gosta de touro, perde bis Grupo Verona. Aqui seu carrinho de compras pode se transformar em um carrão. Comprando no Grupo Verona, você concorre a duas picapes Fiat Toro e a duas motos Honda Bis, todos zero quilômetro. Para participar é fácil, a cada 100 reais em compras você recebe um cupom. Cliente com Verona Card tem cupons em dobro. Preencha seus cupons e deposite nas urnas oficiais em qualquer uma de nossas lojas. Promoção, quem gosta de touro, perde bis Grupo Verona. Música A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofral. Música Eurofral. Bem-estar para todas as idades. Música Voltamos. Para quem ligou a televisão agora, tem Cozinhando com Vera Oliveira com receita bem gostosa para você. Olha aqui, gente. Então vocês vão pegar, fazer aqui ó, o pepino que eu já cortei, já passei no mandolim. Então agora eu vou fazer aqui ó, bem bonitinho, que tudo que a gente faz é muito bonitinho. Vai sobrepondo um sobre o outro, ó. Música Esse tá feito. Música Isso aqui é para quando você for receber visita, já pode deixar na geladeira com filme e é só tirar. Música Isso aqui serve de entrada e depois pode fazer aí um prato principal, um risoto ou uma massa, uma massa floriana, hein? E falar em massa floriana, se vocês estão gostando dos vídeos, vou pedir para o Barbosa colocar um vídeo aí. Coloca aí um vídeo aí das massas floriana e Barbosa. Música Música Aí, olha que lindo. Só assim já é um carpaccio de pepino. Você pode temperar aqui com azeite, colocar hortelã, que o pepino combina super bem com hortelã. Ou fazer uma coalhadinha aqui, temperar a hortelã, jogar aqui em cima. Mas hoje nós vamos fazer a versão caprese. Vamos fazer com o tomate. Ó, pode cortar o tomate ou pode deixar inteiro. Música Eu acho que eu vou fazer com o tomate laranja, vai ficar diferente. Música Ó, vou virar assim que eu acho que vai ficar mais bonito. Música Eu acho que ele vai ficar mais bonito virado para cima. Gente, comida é arte, né? Música Olha que lindo esse tomate. Eu não resisti. Quando eu vejo alguma coisa bonita assim, eu já compro o que eu falo. Esse aqui eu vou, já penso no que eu vou fazer. E claro que é lá do Verona. Música Ó, daqui a gente coloca, ó, as mussarelas de búfalo aqui no meio. Música Daí aqui a gente pode colocar uns vermelhos pequenos. Música Música Primeiro a gente coloca uma folhinha. Ó, claro virado para cima. A gente coloca, fica mais bonitinho vocês colocarem a mussarela de búfalo. E o tomate. Música Ó, daí aqui você põe o copinho. Olha que lindo que fica. E aqui nós vamos colocar o pesto aqui embaixo, tá? Música Mesma coisa, mais um. Música Eu coloquei com a mussarela de búfalo embaixo. Não ficou, ficou feio. Claro que a folhinha é sempre virada assim, ó. Música Gente, comida é capricho. Se você não tiver capricho, nem adianta fazer. O claro que é aqui viradinho, ó. Para tampar. Ó. Agora eu vou fazer uma nesse outro copo maior. Aí vocês vão ter os três tamanhos de copo. Música E mais um. Música Olha que lindo que fica. Música Gente, o molho pesto. O que é o molho pesto? Manjericão. Eu tenho esse manjericão aqui, ó. Esse italiano aqui da folha larga. É... Pode colocar a gosto. Nozes. É... Eu coloco um pouquinho de salsinha, que eu gosto um pouquinho verdinho. E parmesão. Tem um pinoli, mas o pinoli é preço de ouro. Então nós vamos fazer com isso aqui. Música Ó, vamos colocar as nozes. O manjericão. Parmesão. Parmesão. Salsinha, porque eu gosto que fica bem verdinho. E vou colocar azeite. É... Como vai... É... O parmesão, então o sal... A gente... Depois confere, tá? E agora eu vou batendo. Música E tá pronto. Agora a gente coloca mais azeite aqui e tempera. Então nós vamos voltar. Vamos chamar os nossos patrocinadores. E já voltamos aqui da Todesquina. Música 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 A gente logo viu... Quanto são bons os produtos Eurofral. Música Música Eurofral, bem-estar para todas as idades. Música Voltamos? Olha aqui, ó. Que coisa mais bonitinha para você servir aí em casa. Então, ó, o pesto, ó, como que ele ficou. É... Se quiser colocar mais azeite, bater mais, que ele fica mais verdinho. Então agora a gente coloca aqui embaixo, ó, no copinho. Tem um pouquinho de água aqui que soltou. Música Música Mais um pouquinho. Música Mais outro pouquinho. Música Ó, então aqui, a gente... Deixa eu ver se todos ficaram... Acho que esse ficou menos, né? Deixa eu pôr mais um pouquinho. Você tem que ser tudo igualzinho. Música E aqui eu vou deixar assim. Então aqui você pode chegar, ó, molha aqui e coloca na... E manda. E essa daqui, essa salada, nós vamos temperar ela com sal, ó. Música Olha que lindo. Pimenta. Música E vamos colocar o nosso azeite aqui. Música Eu não vou colocar o molhinho aqui, porque senão vai estragar, tá? Espero que vocês tenham gostado. E desejo pra vocês uma semana linda, cheia de coisas boas. Beijo, tchau! Música Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então vou dar uma organizada aqui, vou chamar os nossos patrocinadores e já vamos voltar com o pesto Gente, o pesto eu vou bater aqui no mix Deixa eu voltar aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto